Onde é que você acha, Greenhalgh, que nós, nós democratas, nós progressistas, falhamos ao permitir que uma geração de brasileiros desconhecesse os horrores do tempo da ditadura e acabassem sem importância a eleger um cara que elogiava torturador sem nenhuma vergonha de elogiar torturador? Quer dizer, teríamos falhado nesse sentido da formação cidadã no período que veio depois da ditadura? Sim, a gente falou, falhou pedagogicamente. Eu não tenho compromissos com os erros que nós tivermos hoje. Enxergo isso com muita lucidez, pelo menos eu explico essa situação. Nós fomos, primeiro, nós fomos crescendo e acreditando que bastava ganhar a eleição, bastava ter mais votos para a gente entrar e governar. E depois a gente foi, com duras penas, a gente foi compreendendo que a situação não era bem assim. Nós perdemos três eleições, aí ganhamos as seguintes, está certo? E achávamos que estava tudo bem, que não precisava se preocupar. E fomos muito infantis, muito infanto-juvenis, muito poeris em acreditar que os nossos parceiros de então, que eram nossos adversários nas eleições, mas que no governo se dispunham a nos ajudar. E muitas vezes essas pessoas no governo tinham mais espaços do que nós próprios, mais espaços. Uma das coisas que eu tenho muita preocupação, Juca Kifu, são essas alianças. Eu sou aliancista, eu gosto de fazer aliança. No CBA eu fiz aliança com todo mundo. era da executiva nacional do Comitê de Anistia, o Joaquinzão, conhecido como um sindicalista amarelo. Mas ele entrou no CBA, ele ajudou a fazer a luta pela anistia, sob o programa do Comitê Brasileiro de Anistia. O que eu sinto é que às vezes você faz aliança e você passa a ser secundário no seu próprio programa. E o programa passa a ser o dos seus aliados de ocasião. Eu acho que o Lula aprendeu isso em Curitiba. E eu espero que ele não esqueça disso. Porque nesses 580 dias que a gente viveu juntos, muitas vezes ele levantava de manhã, irritado, e falava para mim o que eu estou fazendo aqui? Hoje eu levantei e olhei essa cela aqui, o que eu estou fazendo aqui? Me explica. Até que chegava da vigília, um bom dia, um boa tarde, presidente Lula, um boa noite, presidente Lula. Num dia que ele estava estourado, Juca, lá, nervoso, ele fez essa pergunta e houve a coincidência de, em seguida, a vigília dizer para ele bom dia. E eu peguei o gancho, rapidamente falei, Lula, você está preso por causa deles, por quem está lá fora, passando dificuldades. É chuva, é sol, é barraca, é falta de alimentos, é improvisação, mas essas pessoas estão aqui com você. É por causa do povo brasileiro que você está preso. Aí ele sossegou um pouco. Passou um, dois dias, ele voltou e falou para mim, sabe o que eu estive pensando? Quando eu sair daqui, eu não vou para casa. Eu vou atravessar esse pátio aqui, eu vou lá, na vigília, agradecer. E vou dizer para você, se o povo brasileiro me der mais uma chance, é para esse povo que eu vou governar. Então, eu acho que está fazendo alianças no Congresso, o Pacheco, o Arthur, tudo bem, isso não tem problema. Agora, não se esqueça para quem você tem que priorizar o seu governo.